Moqueca de surubim que chega fumegando em sua mesa, frango com quiaba absurdamente delicioso, cerveja trincando, carne de lata com mandioca. Esse é o João do Jorge, vale a pena sair de qualquer lugar para passar o dia nesse paraíso que fica apenas uma hora de BH. A casa possui uma extensa área verde, árvores frutíferas, um lindo riacho passando próximo às mesas que ficam nesse campo verdejante e espaço para as crianças terem esse contato único com a natureza. Como nossa equipe era grande, pedimos de entrada essa polenta, a bolonhesa com queijo e ovo, campeã de vendas aqui, fritas com queijo e bacon, também tem casquinha de siri e a famosa carne de lata com mandioca, que essa aí você não pode deixar de experimentar. De prato principal, nós pedimos essa moqueca de surubim fumegando, que acompanha o pirão, banana da terra, arroz ao alho e salada. Também foi servido o famoso frango caipira com quiabo, que acompanha taioba, angu, arroz e feijão. Aquela comidinha bem mineira e fui direto no pezinho de frango, que é a melhor parte que tem, né? Não conta pra ninguém não, só você que sabe. E também experimentamos o camarão internacional, absurdamente delicioso, lotado de camarão. E enquanto eu filmava, a família Coma Bem tava lá, né? Malhando pesado no levantamento de copo e garfo. Fim de sobremesa, fui na opção. Mais raiz que tem aqui, o famoso trem de Minas, que vem figo, doce de leite, queijo e goiabada, hein? A casa possui também açaí e a famosa taça da felicidade. Então, quando pensar onde sair com a família ou seu love pra curtir um final de semana com muita fatura, comida bem mineira, em meia natureza, o seu lugar é aqui no João do Jorge. Agora, compartilha esse vídeo com todos que vão curtir esse lugar e não esqueça de nos marcar quando você visitar o João do Jorge lá nos seus stories.